Música Quero ser tanto se ela chorar Quero ser o brilho da sua jornada Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Música Não quero, não bebo e não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante e amiga desse meu viver Música Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar este amor verdade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser momentos de felicidade Se acaso a sorte ver nos separar Vou pegar as marcas, amor, esculpidas Morrerás por mim aonde estiver Morrerei por ti o resto da vida Não quero, não bebo e não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Não quero, não bebo e não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver 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 Obrigado.